Boa noite, pessoal. Boa noite, Mara Castro. Boa noite, doutor Sérgio Tavares. É um prazer imenso ter vocês aqui hoje. E pessoal, boa noite. O pessoal que está entrando aqui com a gente, boa noite a todos que vão participar hoje aqui conosco. Nós estamos na 26ª edição do Conversando no Micromeda. Esse projeto tem o objetivo de divulgar conhecimentos científicos para o público e trazer profissionais que passem experiência e compartilhem esses conhecimentos aqui com a gente do dia a dia, dos trabalhos que realizam. E é isso que a gente espera de todos aqui. Pessoal, o certificado da live de hoje pode ser... Após o término da live, vocês colocam lá no privado o nome todo e o e-mail. E nós vamos encaminhar o certificado para vocês em breve. E a gente, esse mês, está com bem grudadinho, né? Os dois conversando no Micromeio. O 27º também. Então, a gente tem uma semana de live agora, né? Que nós tivemos em segunda e terça e hoje. Quarta e quinta, né? Quinta e sexta. E semana que vem, em outubro, em outubro também nós vamos ter a 27ª semana. Tá? Então, ficou tudo muito pertinho por causa do congresso em setembro, de vários eventos que nós tivemos. Então, a gente acabou. Não íamos fazer em setembro e resolvemos... Oi? Bastante importante que a gente tenha aqui um enfermeiro e uma microbiologista. e eles vão se apresentar e conversar com vocês sobre um assunto que o energista gosta muito. É todo mundo que trabalha em ambientes de falar. Vai curtir, mandem perguntas que a gente vai passar aqui no chat. Eu passo a palavra para o Sérgio Tavares. Boa noite. O Micromeio é todo seu agora. Tá certo. Tá, então está tudo certinho, né? Com o áudio está tudo funcionando. Jana? Eu estou ouvindo. Ah, beleza, então. Então, meu nome é o Sérgio Tavares. Só o seu vinho, o Sérgio, o Micromeio é todo seu agora, tá bom? Meu nome é o Sérgio Tavares, como a Janaína já anunciou. Eu sou enfermeiro, né? De formação. Tenho especialidade em oncologia e controle de infecção hospitalar. Aí, para falar um pouco sobre a minha trajetória até chegar onde eu estou hoje, eu, assim que me formei, trabalhei com assistência, mas logo em seguida já fui direto para a parte mais burocrática, mais administrativa, assumindo rotina, coordenação, gerência de um hospital. Era um hospital de pequeno porte, mas ainda assim tive esse pouco de experiência em relação a essa parte administrativa. Depois de dois anos nesse hospital particular, que era um hospital privado, eu comecei a trabalhar com as instituições públicas. E ainda assim continuei nesse perfil de trabalho, em rotina, fazendo a rotina de serviço. E, em seguida, comecei a trabalhar com o CCIH, né? Eu não, nesse primeiro momento que eu tive contato com a CCIH, eu não tinha a minha especialização e ela foi feita durante o decorrer da minha experiência. Hoje eu acho que eu já estou com seis, sete anos de experiência em controle de infecção. E eu esqueci, né, de falar, primeiramente também pedir muito, agradecer, na verdade, né, o convite feito pela Mara Castro, mas a Janaína que estava ali, né, pedindo que a gente fizesse esse encontro. Então, assim, é a minha primeira vez, né, fazendo live, vai ser um desafio, mas estou aqui disposto a a gente trabalhar um pouco aí e trocar conhecimentos. Eu, boa noite, Joana, boa noite, Sérgio, boa noite ao público. Eu sou a Mara Castro, microbiologista, né, sou bióloga com formação em microbiologia, com especialização em microbiologia. Nem vou falar quanto tempo, porque fica pesado. E falar quanto tempo de microbiologia fica pesado. Mas já tenho uma vivência bastante longa em microbiologia, até porque na minha vida eu só trabalhei em microbiologia, né? E tive a sorte, né, de ter um grande mestre que me formou. E é uma paixão, eu amo, acho que é por isso que eu continuo. Arranco os cabelos, mas não consigo parar, é uma cachaça, né? A gente não desiste. E estou aqui hoje para falar um pouco, na verdade, para conversar sobre uma coisa que é muito importante. Eu acho que o Sérgio vai concordar comigo, que você sabe, né, Jana? O exame mais importante dentro de uma microbiologia é a hemocultura e o líquor, né? E a gente, você, quando me convidou, que eu agradeço, para falar sobre o trabalho que eu apresentei na instituição que eu trabalho hoje. Que era sobre microbiologia nas infecções da corrente sanguínea. E agora eu passo a palavra para o meu companheiro aí, Sérgio Tavares, e a gente leva para frente aí. Tá certo. Daí a gente fez uma apresentaçãozinha, né? Eu tive um problema com a parte da tecnologia aqui em casa, né? E aí eu estou apresentando pelo celular, e a gente tem um amigo ajudando a gente pela plataforma, né? No backstage aí, ele vai passar para a gente aí o material. A gente pode iniciar já com os slides. Isso aí é só uma apresentação, a gente pode passar para o próximo, a gente já falou, né? Próximo. Ele passou um slide anterior, esse daí, isso, é. É só, basicamente, para a gente dizer, mais ou menos, para guiar a nossa conversa hoje, a gente vai falar sobre a função do enfermeiro na CCIH, as atividades que a gente exerce, algumas coisas que a gente é linkada com a microbiologia, os nossos desafios. E aí pode passar. Só para mostrar para vocês qual é a nossa missão, então, enquanto controlador de infecção, né? A gente promove medidas de prevenção e contenção de surtos infecciosos que vêm ocorrer no hospital, né? A gente faz um trabalho de coleta de dados, a gente divulga esses dados e informações periodicamente, né? A gente, mais na frente, eu também vou dizer e vou relacionar essa atividade. Pode passar para mim, por favor. Só a história da CCIH, né? A primeira CCIH, né? A primeira comissão, ela foi criada em 1963. 20 anos depois, a gente teve uma publicação de uma portaria. Em 88, foi criado o Programa Nacional de Controle de Infecção. Em 1990, transformou-se numa divisão. Em 92, a portaria de 1996 foi substituída pela portaria 930. Em 97, ela foi editada, foi editada a Lei Federal, né? 9.431, ela basicamente falava sobre a não obrigatoriedade, né? Eles achavam que não era necessário ter, mas aí a portaria em 2616, que foi publicada em 98, ela reforça essa necessidade, essa obrigação de toda instituição, todo hospital, né, ter um programa de controle de infecção hospitalar. Pode passar. E aí, só para a gente explicar como é que a gente, como é que funciona a nossa equipe, né? E aí, vocês vão ouvir muito falar sobre SCIH e CCIH. SCIH é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Ele é constituído por uma médica infectologista, que é a nossa coordenadora. A gente também tem uma médica infectologista, que eu chamo de rotina, mas ela é um membro executor, né, da SCIH. Nós temos, é... Nós temos na nossa equipe três enfermeiros e dois técnicos de enfermagem. Eu só ilustrei ali, né, mais um enfermeiro ali, uma fotinha minha, e a gente tem técnico de enfermagem também. Eu acredito que técnico de enfermagem, ele não existe em todos os serviços, né, de controle de infecção. Para a gente isso é muito importante. Toda vez que a gente recebe um técnico para trabalhar com a gente, eu deixo bem claro que não existe essa questão de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Ali, dentro da equipe, todo mundo tem sua importância e todo mundo faz o serviço, que é o controle lá de infecções hospitalares. Então, assim, não tem distinção de importância, né, dentro do nosso serviço. Pode passar. E aí a comissão, né, e aí a gente, ela é constituída por outros funcionários, outras categorias, mas ainda assim a gente também está ali fazendo parte, né, dessa comissão. A gente tem o presidente da comissão, ela é representada pela direção técnica do hospital. A gente tem o vice-presidente, que é a nossa médica infectologista. O enfermeiro, que sou eu, nesse caso, sou o secretário dessa comissão, nesse hospital do seu trabalho. A microbiologia faz parte dessa comissão. A farmácia, eu deixei destacado aí, microbiologia e farmácia, porque eu acho que são as duas categorias, né, os dois profissionais, que são de suma importância. Acredito que a gente não consegue fazer uma CCIH sem a microbiologia, tá? E aí também tem os outros profissionais, que aí é parte da multa, né, fisioterapeuta, médico, e segue aí as nomeações de profissionais nessa comissão. Tá indo tudo bem? Tá. Tá, pode passar. Aí, como proposta, né, dessa nossa conversa, a gente precisava trazer a nossa rotina de trabalho, né, como é que a gente trabalha. E aí a gente vai, eu vou, tem algo, no caso aqui a gente tem nove itens, e eu vou abrir eles separadamente, né, mas aí eu coloquei ali, a gente tem auditoria de documentação, vigilância de processo, notificação na Anvisa, indicadores de resultado, elaboração de protocolos, treinamento, capacitação, uma ronda diária que é realizada, a gente tem as prevenções, né? Oi? Que você adora fazer. É, é, é. Prevenção de controle e o nosso protocolo de CEPs, né? Eu trago ele separado porque a gente tem, eu tenho um apego com esse protocolo de CEPs, e vocês vão entender. Pode passar aí. E aí quando a gente fala sobre auditoria, né, documentação, legalização, a gente faz parte de um, uma, a gente tem um trabalho burocrático, né, acredito que eu possa usar essa palavra, e onde a gente precisa ter dentro da CCH, né, o Programa de Prevenção e Controle de Influção, que é um conjunto de ações, né, que tem o objetivo de prevenir, de controlar infecções hospitalares, a gente tem o regime da CCIH, né, o regimento, né, o regime não, o regimento, e ali a gente tem as descrições de, de, o que cada membro ali exerce, né, quais as nossas atividades. E aí eu dei um exemplo, três exemplos aí, de laudo de água, qualidade de água, qualquer onde a gente precisa, é, é, receber esses laudos d'água, de água, né, de pontos específicos, e a gente precisa, é, dar o ok, a gente precisa que essas, que esses laudos, é, venham favoráveis pra gente manter o nosso, nossa instituição funcionando. A gente faz visita técnica, é, essas visitas, elas são guiadas, né, a gente tem, tem formulários, é, e essas visitas técnicas, elas são, é, é, diretamente, é, é, relacionada com a RDC 50, onde ela fala sobre muito, é, fala muito sobre estrutura de, 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 dos hospitais, né, de setores, é, como que deve ser um centro cirúrgico, o que que deve conter dentro do centro cirúrgico, o que não pode ter, o que que tem que ter numa, num CTI, qual é a dimensão entre leitos, é, se eu tenho que ter expurgo, se eu não tenho que ter expurgo, e tudo isso a gente faz um instrumento, e faz visita periódicas, é, dentro desses, desses locais de, de assistência, né, e a gente vai ali, é, pontuando, auditando, e a gente, no, no final disso, dessa visita, a gente acaba, é, fazendo um relatório, e envia pra direção geral, é, eu esqueci até mesmo de falar, é, Janaína, sobre a, a direção geral, né, a gente, lá atrás, no slide que fala sobre o, o serviço, né, como é composto o ACCH, a gente, eu precisava falar que a gente é ligado diretamente à direção geral, então, assim, o nosso serviço é um pouco independente, né, a gente não depende da, da conta, a gente não depende da assistência, a gente não precisa, é, é, a gente não precisa que deixem a gente trabalhar, a gente tá ali pra auditar, a gente tem mesmo essa função de auditor, mas também de, de, de propor ações, né, de, de melhorar os processos assistenciais, pra gente poder prevenir e não ter, é, infecções hospitalares, tá, é, acho que visita técnica ficou, é, já ficou bem, bem explicado, e validação de produtos também, materiais, a gente, é, faz, é, todo material que é comprado, pra ser utilizado dentro do hospital, ele precisa passar pela CCIH, pelo serviço lá de controle de infecção, a gente precisa saber se esse, esse produto, ele é licenciado, se ele tem, é, autorização pela Anvisa pra, pra ser utilizado dentro do hospital, em ambiente hospitalar, isso vai desde, de saneantes, né, é, até um, um equipo, uma cobertura de curativo, um, um tudo, né, todo, todo material hospitalar, médico, a gente precisa, é, é, precisa passar pela gente, numa, numa aquisição, pra gente saber se realmente ele tem ou não licença pra, pra ser utilizado, né. Oi? É, Sérgio, por gentileza, é, eu queria fazer uma pergunta em relação ao lavo de qualidade de água, na verdade, assim, uma curiosidade minha, tá, é, recentemente, alguns laboratórios, é, clínicos, né, que estão precisando fazer análise de água, entra dentro desse tópico seu ou não, esse, esse lavo de qualidade de água é a água do hospital todo, ou é a água somente da unidade de cirurgia, é a água ao todo? É isso aí, então, é, a gente tem uma, a gente divide, né, esse, esse, esse material, esse, esse, essa solicitação que a gente faz pra, pro hospital em locais críticos, semicríticos e não críticos, né, então, assim, a caixa d'água, por exemplo, a gente precisa, a cada seis meses, ter uma coleta de, de água pra ter, é, resultado, é, setores críticos, como o centro cirúrgico, é, setor de diálise, é, CME, lactário, a gente precisa, a cada três meses, ter, né, uma, inclusive, tem a diálise, a gente precisa até de, a cada mês, ter laudos de água, né, do, que sai, que é utilizado ali, muitos deles são por osmose, né, são, é, é, eles, eles têm uma osmose dentro da cidade, quando não tem a osmose, eles usam, é, 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 industrializada, né, é, 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 que é comprada, né, eles usam aqueles galões de água, é, é, água destilada, se eu não me engano, mas eu acho que é isso mesmo, é, é, comprada, lacrada, então, assim, eles também trazem pra gente esses laudos aí, pra ter esses laudos, é, mensais, né, e aí a gente tem, a gente escolhe também alguns setores e, e faz durante o ano uma escala, né, uma, a gente, quais setores a gente quer, qual o período que a gente quer, e aí a gente precisa cobrar a direção que faça isso e que isso venha pra nossa mão, pra gente saber do resultado, pra gente saber se a nossa água tá potável, se a nossa água é pra, pode ser utilizada, então, assim, é toda a água do hospital, desde a, da, da água que usa na cozinha, da água que usa pra gente higienizar nossas mãos, até porque a gente faz a água, né. Respondi? E só mais uma pergunta, assim, desculpa, mas é uma coisa que eu tenho, respondeu, mas é uma coisa que eu tenho muita curiosidade mesmo, aconteceu um surto, aconteceu um surto, é, vamos lá, um CPI, um surto de alguma bactéria, vai direto na análise de água ou não necessariamente? Não necessariamente, a gente precisa saber qual é a bactéria, a gente precisa saber se ela tá diretamente ligada à inspeção de água, né, da unidade, é, a gente, por um caso, nesse hospital, que, inclusive, eu e trabalhamos, a nossa água, ela é filtrada, a água que vai pro paciente, desculpa, filtrada Oi? Não, falei prevenção. Oi, Jana? Entendi, tá, obrigada. Tá, a gente pode passar pro outro slide. E aí, a vigilância de processo, né, que basicamente aí é CCH pura, eu até tinha um formulário pra trazer pra vocês preenchido, mas acabou que eu esqueci de botar na apresentação, mas aí o que acontece, né, o que que é essa vigilância de processo? A gente tem um dos membros lá da gente, ou pode ser o enfermeiro, ou pode ser o médico, ou pode ser o técnico de enfermagem, a gente tem um formulário, nesse formulário contém todas as informações do paciente, desde o momento que ele entra na instituição até a alta dele, sendo ela alta hospitalar, melhorado, ou óbito, ou transferência pra outra unidade, tá? E aí, o que que tem lá? Eu tenho o nome de paciente, eu tenho o prontuário, a data de admissão na instituição, a data de admissão no setor, uma coisa que é importante a gente dizer, essa vigilância de processo, né, que é utilizada esse NIS, essa palavra, essa sigla que tem aí logo no primeiro item, a gente só faz em setores fechados, né, quando eu falo em setores fechados, são as terapias, né, intensivas, as UTIs, né? Então, assim, a gente precisa saber o tempo que o paciente entrou na unidade e o tempo que ele chegou no CTI, né, porque dali em diante a gente começa a fazer a nossa investigação, o nosso controle de... controle, né, de tudo que a gente pode ali encontrar no paciente de informação que é relacionado à infecção, e aí a gente tem ali o laboratório, quando a gente fala laboratório, eu tava falando sobre a ficha, né, tô pulando algumas coisas, mas então, a gente tem as informações do paciente no cabeçalho dessa ficha, onde a gente tem o nome, prontuário, data de admissão, idade, de qual setor ele veio, se ele faz antibiótico prévio ou não, e aí tem uma parte de dispositivos, né, que eu preciso saber se esse paciente, se ele tá fazendo uso de um catéter profundo, um catéter venoso profundo, se esse catéter é um CDL, que é um catéter de diálise, se esse catéter é pra uma NPT, eu preciso saber se ele está entubado, se ele faz uso de ventilação mecânica, curtote, né, que é o tubo, ou TQT, eu preciso saber se esse paciente, ele tem um catéter venoso, um catéter, um catéter vesical, né, um coletor de urina, né, um catéter vesical de demora pra urina, né, pra gente também relacionar isso a algumas iras, né, então a gente marca ali diariamente se ele faz uso ou não, ou se ele troca esses dispositivos. Então, assim, a gente precisa ir na beira do leito diariamente de todos os pacientes que estão sendo controlados, né, se eu posso dizer essa palavra, que estão internados nas terapias e que a gente tá trabalhando com eles. Nessa ficha também a gente traz informações sobre laboratório, e aí tem a parte da microbiologia, né, que são as culturas, que são de suma importância. A gente também faz sobre a leucocitose, a gente registra o valor de leucócitos, a gente vê PCR, a gente vê PF, né, que é na gasometria, lactato também. E aí no laboratório a gente precisa falar, né, Mara, que a gente tem um trabalho árduo, que, assim, toda vez que a gente se encontra pra falar, pra conversar, a gente fala sobre aqueles suaves, né, Mara? Suaves de vigilância, nossa. É uma eternidade esse assunto. É uma eternidade. Então, como é que funciona isso, né, Jana? Todo paciente que ele interna no setor privado, né, no setor privado, ó, no setor, não é privado, no setor fechado, existe um critério pra você rastrear esse paciente, né? Então, assim, se o paciente, eu vou te dar um exemplo, o paciente veio transferido de outra instituição com catéter venoso central. Esse paciente, ele é elegível pra gente rastrear ele. E aí o que a gente faz? A gente faz coleta de suave, né, que é com o cotonetezinho, que eu acho que todo mundo sabe, né, a gente faz ali a coleta de suave nasal e retal, né, que aí a gente vai pesquisar alguns micro-organismos. Mara, você quer falar sobre esses micro-organismos? É, posso falar. Nos suaves, né, o nasal a gente pesquisa o marza, eu acho que em tudo que a instituição faz, e no retal, pelo menos aonde nós trabalhamos, né, porque varia em certos hospitais, a gente pesquisa assineto e pseudomonas NDR, e a gente pesquisa KPC, né, ERC, né, as enterobactérias resistentes aos carvapenêmicos. E isso aí, como o Sérgio falou, é uma... a gente sofre todos os dias. Ontem mesmo eu passei por isso, porque eu ia até falar com ele pra me ajudar nesse sentido. Porque ontem mesmo eu recebi cinco pacientes repetidos suaves, entendeu? Porque é aquele nosso trabalho de toda vez, né? Escolhe de manhã, aí de tarde, colhe do mesmo paciente, ou então no outro dia, sabe? E quando o paciente já está colonizado, o hospital, infelizmente, eles não... parece que não tem o controle de parar, porque o paciente já está colonizado, vai ficar seis meses, um ano, vai pra casa, né? E ele colhe de novo. Na verdade, ele tinha que colher quando for negativo, né? Mas se o paciente já está colonizado com crevisiela, KPC, né, uma pseudomonas NDR, não seria mais... não teria mais porquê coletar de novo na próxima semana. E a gente tem muito isso aí. É, a gente não consegue... Desculpa, Mário, acho que eu te cortei. Nada, não, você não me cortou, eu ia falar, porque você me ajuda, às vezes eu peço o corpo a ele, mas não adianta, porque é uma tarefa muito difícil mesmo. Viu, Sérgio, caiu. Voltou. Vai, fala, Sérgio. Eu acho que eu cortei você. Ele ficou sem microfone. Oi. Oi, 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 Mara, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Mara, tá me ouvindo? Sérgio. Eu acho que só o Sérgio. Vou ter que entrar no cima. Agora, voltou. Voltou. Gente, só não pode cair o meu, porque meu secretário não tá aqui. Não tá dando tão, viu, Sérgio. Vamos ignorar, gente. E aí Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sérgio, está ouvindo a gente? Acho que ele não está ouvindo a gente. Pessoal, a gente está ao vivo, então essas coisas acontecem. A gente vai aguardar um pouquinho a conexão dele retornar. Enquanto isso, a Mara continua falando com a gente aqui desses suaves, né? A dificuldade, Mara, é no treinamento do pessoal. Assim, lá no hospital, Jana, e todos estão me ouvindo, eu posso dizer que até pelo... Entendi, vê se tem que estar reconectado. Você não está ouvindo, né? Sérgio, vai precisar sair e retornar. Como é que a gente vai fazer ele? Você tem como encaminhar uma mensagem para ele, Mara? Tem, tem. Porque eu estou no celular agora, que a minha internet não caiu aqui. Tá. Pessoal, a gente está ao vivo, né? Assim, eu precisei sair do notebook porque a internet caiu, eu vim para o celular. E acho que a gente está na mesma cidade, eu e o Sérgio, porque a internet não está muito legal. Ele caiu. E calor do Rio de Janeiro. Talvez esteja prejudicando. Mas a Mara vai fazer o contato para que ele retorne devagar. Enquanto isso, a gente vai conversando. A gente sabe que cultura de vigilância, no laboratório de microbiologia, pelo menos, é um... Muitas, né? Muitos suaves chegam de uma vez para a gente semear, né? Existem desafios aí, como a Mara está falando. O desafio de fazer essa coleta ser um pouco mais restrita, né? Não ser tão... Tão repetida, uma vez que o paciente está colonizado, né? O que acontece hoje, né? A Mara pode também, depois, comentar um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, a maioria dos pacientes estão colonizados, né? Muitas das vezes, com bactéria resistente. E esse paciente com bactéria resistente, ele vai ser monitorado, na verdade. Mas, assim, não tem uma... Não é, Mara? Você pode falar melhor do que eu. Vou deixar a Mara falar. Isso eu posso falar, sim. Lá na instituição que eu trabalho, a gente oferece treinamento, sabe? É aquilo que tem sido colocado em outras palestras, né? A educação continuada, né? A gente fala, eu até cheguei a comentar com você de ser repetitiva, né? Mas, infelizmente, a gente precisa repetir aquelas fases, né? Pré-analítico. Pré-analítico, é. Entendeu? Essas fases aí que são tão importantes que, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. Como um material bem identificado. Eu canso de pegar material que o coleguinha lá coloca no frasco o nome do paciente. Entendeu? Só o nome. Aí você fica, poxa, aí eu falo com o técnico, alguma coisa. Não, você não tem que se ligar na etiqueta do laboratório, né? Você tem que ver o que o enfermeiro, sei lá, o médico, quem coletou o material, colocou escrito na etiqueta. Que teria que vir todas as informações, como agora o Sérgio colocou uma coisa sobre o cateto, ele falou da urina. O que seria muito importante para a gente saber como que essa urina foi coletada, né? Que aí, quando eu vou dar o resultado, o médico lá, ele não vê o meu lado. Entendeu? Ele vai bater de frente, eu tenho que ficar me defendendo, sem saber de onde foi coletada e como foi coletada aquela urina. A gente sempre, por isso que a gente é tão unido, né? Porque a gente é massacrado, sempre a culpa é do laboratório, sempre é do laboratório. Mas você sabe que eu não me defendo com todas as coisas, né? Eu não estou falando de você, você estava fora do ar e eu falei que você... Desculpa, caiu aqui, mas... Eu sei que tem suas exceções, você até, como eu estava falando, do treinamento. Ele, o Sérgio, ele dá treinamento, inclusive para a coleta de hemocultura, e ele passa por cada coisa, assim, que ele escuta do outro enfermeiro, que ele fala, Mara, olha o que eu escutei, entendeu? Eu faço treinamento com o laboratório, a gente sempre tem treinamento. Às vezes, melhora, ok. Dá uma melhorada e eu começo a elogiar, eu tenho uma amiga que você conhece, fala, para de elogiar, senão vai começar a errar de novo, entendeu? Porque a gente vê nitidamente, como no caso que eu estava falando da hemocultura, como a gente colhe, cada instituição tem o seu jeito, né? E às vezes até porque é precário o seu protocolo, né? Porque eu já trabalhei com uma instituição que colhia duas, né? E a infecto batia de frente que não queria, né? Mas aí gasto, não sei o quê. No hospital que a gente trabalha, né, Sérgio, a gente colhe três amostras, entendeu? Às vezes, em certos casos, a gente coleta até mais, quatro, cinco, se tiver uma desconfiança de sepsis, eu recebo mais amostras. E a gente vê nitidamente quando a coleta foi, né, Jana, porque você que conhece, quando a gente colhe de sítios separados, mas uma única função com 20 ml, você coloca a Nairobi no Nairobi, eles são obrigados a crescer a mesma coisa, né? Então, a gente percebe quando a contaminação é, né, que foi mal coleta. E isso, né, Sérgio, é uma luta nossa, né? Que a gente vem, treina, treina. Na frente, a gente vai falar sobre os desafios. Esse é um dos nossos desafios. Sérgio, já que você voltou, continua aí nos suaves que a gente estava falando. Quando eu terminei, porque você saiu, eu fiquei dando continuidade. E aí, quando a gente faz esse rastreio, né, esse paciente, ele é rastreado, ele fica em precaução, Jana, precaução de contato, né, que a gente fala, até que a gente tenha um resultado. Ele positivo vai seguir em precaução até o final, até a alta dele, e ele negativo, a gente tira ele de precaução. E aí, a gente não precisa mais instituir aquele uso de EPI todo momento que a gente chega ao paciente, né, na beira-leito, próximo ao paciente. Mas, ainda assim, a gente faz o suave de vigilância, suave day, eu chamo suave day. Uma vez na semana, todos os pacientes, eles são reculturados, né? A gente faz suave a todo mundo novamente pra gente saber, né, se a gente teve ali, se está crescendo, ou se que ele deu algum micro-organismo. E aí, ele permanece ainda quando o negativo fora de precaução, mas se em algum momento da internação dele ele dá positivo, a gente institui a precaução pra esse paciente. Eu acho que a gente já falou, né, sobre, deu pra entender. Sérgio, eu tenho uma pergunta, né, eu sempre tenho pergunta, né, gente, mas tem perguntas também do pessoal, que a gente vai dar uma pausa pra fazer, mas antes de passar pra pergunta do pessoal, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, recentemente, inclusive, eu tive uma amiga que me ligou apavorada, né, porque estava colonizado, o irmão dela, e aí se deu alta, né, com uma bactéria resistente. E aí, ela entrou em pânico, né, assim, como assim, como é que eu faço, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim, pra quem está assistindo a gente, como é esse procedimento da alta com o paciente colonizado? É, é um tema bem, uma pergunta bem difícil de responder. É, uma colocação, uma colocação. Qual a instrução que é dada, né, qual a instrução que é dada? E desde o momento que aquela bactéria resistente, ela não está causando danos, né? É, você já está me ajudando aí a responder. É, manter o paciente dentro do hospital é outro risco, né, assim, de piorar a situação. Então, o que acontece? É, vou ser bem honesto com vocês, e com você, Jana, a gente não faz essa orientação pra paciente que sai da instituição e uma vez colonizado, né? Inclusive, é um tema de trabalho que eu acho que eu vou desenvolver num mestrado. Bacana. Fazer uma doutora, né, uma enfermeira doutora, que é uma amiga minha, que foi minha professora, e acho que a gente vai fazer um trabalho relacionado a isso aí, ao cuidado que a gente precisa ter quando a gente está visitando um paciente e quando a gente também está levando pra casa, né? A gente sempre diz, né, Mara, que a gente não trata a colonização. A gente tem, a gente, em alguns tempos atrás, a gente tinha grandes problemas, que é assim, a Mara, quando liberava lá um antibiograma, eles queriam tratar a colonização do paciente, que aí começava antibiótico... Sem, sem antibiótico, tem gente que cobra. Cobra a gente. Então, assim, Jana, a gente, particularmente, a gente não faz essa recomendação, mas esse paciente, pra gente, quando, se ele volta em um período de seis meses, ele fica em precaução pra gente. A gente tem uma planilha única que todo paciente colonizado, ou positivo, seja ela qual for a cultura, ele é cadastrado. E aí, toda vez que um paciente volta, a gente consegue rastrear esse paciente quando ele passou, se ele já teve material positivo ou não. Que bacana. E aí, a gente segue. Mas eu fico devendo aí essa orientação. Não, imagina. Eu acho, inclusive, um trabalho bem bacana mesmo. Inclusive, de... Como a gente tá falando muito aqui, de treinamento, né, que recentemente eu tive a oportunidade de ver dentro de uma UPG uma paciente colonizada e a mãe e a madrinha visitando. E a dificuldade das enfermeiras é que elas não tivessem acesso, né, às coisas dentro... Tavam de luvas e tal, com tudo... Mas a dificuldade de informar, né, esse distanciamento por conta da contaminação, né. E eu falei, nossa, que difícil isso, né, para os enfermeiros. É muito difícil. A gente, às vezes, tá passando na beira do leito e a gente vê cada coisa que a gente fala assim, meu Deus do céu. Mas a gente tenta de todas as formas. A gente chega a ver esposo deitado com o esposo, o casal, né, deitado no leito, bolsa que vem da rua que vai para o leito, que volta para o carro e vai para dentro do carro. No meus treinamentos, sempre falo isso, né, que o meu objetivo dentro do hospital, quando eu saio da minha casa e vou para o hospital, é o meu paciente. Mas eu falo sempre que a gente precisa higienizar as mãos, a gente precisa respeitar o espaço do paciente, porque a gente pode levar isso para dentro da nossa casa, né. E aí é um paciente que se é um vôzinho, se é um paciente imuno-suprimido, talvez, e a gente coloniza ele, para ele vai ser um problema. Às vezes, para paciente hígido, para pessoas hígidas dentro de casa, beleza, vai conviver bem com aquela colonização, com aquele micro-organismo. Mas quando não, ele vira o meu paciente. Então, assim, eu sempre falo, até mesmo quando novos profissionais, vocês precisam tomar cuidado em relação a isso, para a gente não levar tão bem para a nossa casa. Mas ali dentro da instituição, o meu objetivo é o meu paciente. Eu preciso não fazer com que ele seja colonizado dentro do hospital, né. Ninguém entra no hospital para sair colonizado ou com uma infecção. Quem entra para sair, é melhor. Isso. É um abrigo. Uma partezinha. O Sérgio está falando dos lábios de rastreio. No hospital também tem os dias certos dos CTIs e os treinamentos, entendeu? Tem... Toda semana tem... Sim, para fazer, né? De juízo, de ajuste. É, porque senão a gente acaba fazendo, botando a Mara Castro um pouquinho. Com certeza, né, Mara? Você imagina, a gente tem, sei lá, são 60 leitos de CTI, mais ou menos, aí você multiplica por dois e entrega isso tudo para a Mara num único dia. Nossa, que biologia. O laboratório, quem está aqui sabe, né, que o laboratório fica enlouquecido no dia de vigilância, de cultura de vigilância. Eu vou abrir para a pergunta, né, se tiver alguma para a Mara, a gente pula para a próxima. A primeira pergunta, qual é? É isso aqui? É normalmente contaminação cruzada pode acontecer? É, é isso. É porque eu não consigo ver porque eu estou no celular. Tá, então, é Tuani, né? Por favor, Sérgio, obrigada. Tuani, né? Então, Tuani. Isso, é Tuani. Apareceu agora para mim. Normalmente acontece, mas isso não pode ser normal. A gente não pode encarar isso como, ah, vai acontecer. Não, a gente tem um grande desafio que é a nossa higiene das mãos, né, a higienização das mãos. Todo momento a gente fala sobre isso e não é para ser normal, mas isso acontece. E aí é por isso que a gente faz a nossa vigilância, até mesmo para a gente fazer corte, né, para a gente saber o que está acontecendo. Seria ideal se eu pudesse também monitorar os profissionais, né, para a gente saber onde é que está acontecendo. porque uma vez que eu sei que hoje o Sérgio estava com o leito 1 e o leito 2, só que o leito 1 tinha um micro-organismo multiresistente. E aí, na semana seguinte, eu vou e identifico no leito 2, eu preciso saber quem é o profissional que estava ali, porque às vezes o Sérgio está mal instruído ou a própria CCIH falhou na comunicação com esse profissional, né, ou a gente precisa ouvir esse profissional para saber quais são as dificuldades que ele tem, né, em relação à assistência, porque a gente precisa não ter essas colonizações cruzadas e encarar ela como comum. Acontece sim, a gente enxerga isso, mas isso não pode acontecer. A próxima pergunta é a questão da colher do suave. Todos os dias pode ser a pedido médico copia e cola. Então, qual é o nome? Paulo, né? Paulo, a gente tem um problema assim com copia e cola. É bem legal você falar sobre isso. Eu acho que a gente resolveria muito o problema em relação a todos os dias se o enfermeiro pudesse fazer a solicitação do material, do pedido de exame, né? Porque, assim, todo mundo tem essa obrigação, todo mundo tem o seu dever ali dentro e acaba que a enfermagem, né, o enfermeiro, ele toma conta de todo o processo que acontece ali na assistência. Então, assim, eu, enquanto assistente, eu sei que o paciente, uma vez, colonizado por marga, né, por status, eu não preciso repetir. Só que eu preciso falar pro colega lá, prescritor, que eu não quero que faça a coleta. Só que ele também tem acesso às informações que eu tenho. E aí eu tenho que ficar controlando esse colega. Ó, eu não preciso fazer coleta de suave nasal. Ou, é, o paciente é total colonizado e eu não preciso mais fazer suave. Só que aí é prescrição, né? O cara vai lá pra fazer prescrição e ele copia pra todo mundo. Tem uma outra questão. A gente tem um paciente que interna no domingo. E se o suave day for na terça, eles repetem também. Nenhum intervalo eles conseguem observar que não precisa, né? E assim, pra quem tá ali não é custo, né? O profissional não tem custo algum, mas é um custo pra instituição. é uma sobrecarga de serviço pra microbiologia. E aí, assim... De material. Material. A Mara poderia estar gastando energia com outros materiais, né? E aí fica gastando energia com material que, assim, uma vez quando entra pra ela, ela tem que fazer, né, Mara? Eu acredito que... Não, a gente faz, porque... Até porque cobra depois, né? É, porque... Cobra e... Fica na pendência e fica ali preso e enquanto não sai resultado a gente fica cobrando a Mara, ligando pra Mara pra perguntar e tem que ter esse resultado. Eu não sei se eu respondi, eu respondi. Teve uma outra pergunta. A Tuani fez uma pergunta que eu gostaria de responder, não, de falar, que ela falou assim, o laboratório sofre muito com identificação correta. Olha, Tuani, isso é um problema horrível. Que eu, sinceramente, eu não entendo como, sabe? Às vezes eu falo assim, meu Deus, é uma coisa tão simples. Mara, 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 fala daquele material que a gente recebeu, pé direito. Jana, tem coisa que até Deus duvida. Eu já recebi uma calota craniana, uma calota craniana, e eu falei, isso é pra biópsia, com certeza. Não, o cara mandou pra mim. Eita. Foi uma calota legal. Eu falei com ele, Sérgio, eu recebi uma calota craniana. Sabe? É muita coisa. Mas é isso, assim, eu não sei se é uma sobrecarga, eu também sou da assistência em outra instituição, mas se eu não tenho uma identificação correta, tá me ouvindo? Tão me ouvindo? Tô. Sim, sim. Ah, tá. É porque ficou silêncio do nada. Se eu não tenho nome do paciente, prontuário, número do prontuário, o sítio que foi coletado, chega num momento que chega... Às vezes, eles não têm nem a... A gente não tem nem a... O cuidado de manter o pedido junto com o material. Junta todos os materiais e entrega. E aí, quem é quem? A gente... Aí é inutilizado. A gente não tem mais o que fazer com aquele material que a gente não sabe de onde vem e de onde vai, né? E esse problema, a gente tem muito com... É o que eu estava falando com vocês no começo, né? A hemocultura, que é o exame primordial no laboratório de microbiologia, né? É o exame que a gente para, né? E, gente, o que eu tenho de contaminação de pele, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia, você não fica aí. Você tem umas três horas pra gente. E ele faz treinamento. Não, não, já vou falar aqui que as outras perguntas a gente vai deixar a gente vai deixar pro final. Aí a gente faz essa da Ieda e depois a gente deixa as outras pro final pra gente dar continuidade. A Ieda coloca aqui, né? Mara. Você coleta três hemoculturas, são duas do mesmo sítio e a terceira de um outro sítio. Pois é, Ieda, deixa eu te falar uma coisa bem importante. Seria muito legal, né, Jana, se conseguisse que fosse de sítios totalmente diferentes. E até se a gente conseguisse colocar um intervalo, né? De dez a vinte minutos, se a gente conseguisse, seria sensacional. Porque, às vezes, a bactéria não está passando ali na corrente sanguínea naquele momento. mais a gente que é do laboratório, quer dizer, a gente, né, Jana, a micro entende tudo, né? A micro é tão especial, né? Especial. Que a gente compreende, porque eu já estive dando treinamento, eu e a analista minha, uma colega de trabalho, e a gente estava pedindo, né, que era necessário que coletasse de sítios diferentes. E aí as meninas falaram que a gente sabe da dificuldade também. Às vezes o paciente não tem acesso, às vezes está demasiado, né? E às vezes as pessoas querem colher do catéter, querem colher femoral, né? Agora, eu acho que foi Tuane que perguntou, né? Acho que foi... Ih, ficou sem som. Da emocultura foi a Ida. Foi. Então, Ida, eu espero, eu espero, sinceramente, que o pessoal que coleta tanto os técnicos do laboratório como a enfermagem, que pelo menos dois sítios sejam diferentes. Que tem que ser, né? Tem que se esforçar para ser diferente. Olha, o nosso... Vamos tocar, né, Jana? Vamos tocar, então a gente estoura o tempo, né? Não, o nosso produtor disse aqui que tem mais duas perguntas e a gente passa para diante. A próxima pergunta, qual é? Se o paciente está na UTI, vai transferido para o leito de internação, tem necessidade de colher suave novamente? Então, Ida, esse paciente, enquanto ele estiver no CTI e chegar a semana ou o dia da semana que ele precisa realizar essa coleta, que a gente precisa realizar a coleta, a gente vai fazer. Uma vez que ele vai para a enfermaria, ele vai em precaução. e aí essa planilha de precaução que é elaborada pela CCH, ela é para todos os setores do hospital. A gente tem um grande problema quando o paciente vai para a enfermaria, né? Ele fica lá em precaução, mas a gente tem os outros pacientes, né? E o paciente que não passou no CTI e está internado? Será que a gente não deveria rastrear esse paciente? Só que a gente não tem RH, a gente não tem pernas para fazer isso. E aí você imagina a Maracasta que faz um trabalho excelente, excepcional dentro da nossa instituiçãozinha lá, com o trabalho dela manual, porque é a microbiologia raiz, né? Eu sei que tem uma automação aí no universo da tecnologia, mas a Mara faz tudo manual. E aí você imagina a gente fazendo coleta de todos os pacientes, por exemplo, de uma clínica médica, mais CTI, clínica cirúrgica que a gente tem. O grande problema da gente é RH. Seria ideal que a gente pudesse fazer. Não há necessidade. Ele fica em precaução, mas na instituição que a gente trabalha, a gente não rastreia mais esses pacientes. E agora, Fátima, Cardoso? Os pedidos são via sistema. Ah, é a nossa Fátima? É. Oi, Fátima. Então, o pedido é no sistema, mas já houve um tempo, né, Fátima, que esses pedidos eram impressos. Até mesmo na outra instituição que eu trabalhei com a Mara, ele era impresso. Então, assim, envolvia os dois suaves e ficava ali. Mas quando, por algum momento, quando iam fazer a retirada ou a entrega desse material, as pessoas uniam todos e entregavam todos juntos. E aí a gente perdia. Mas hoje, realmente, foi bom você lembrar, Fátima, ele é via sistema. Então, assim, a gente não usa mais papel. com o sistema que eles fazem. Mas aí... Não, é o meu filho dois, que eu estou toda hora saindo de cena. Entendi. Mas é isso. Vamos lá, então? Vamos. E agora a gente dá continuidade. Aí a gente falou, sobre o NIS, a colheita de informações, o laboratório, antibiótico. Então, assim, a gente entra na prescrição do paciente e a gente precisa registrar quando ele inicia, quando termina, quando a gente faz o escalonamento, para cima ou para baixo. E aí eu coloquei aí, a PAV, ITU e PCS, que são as iras, que são as principais iras que a gente precisa prevenir dentro da instituição. Quando eu vou nessa vigilância, na beira do leite, com esse formulário, eu preciso lá, em relação à PAV, que é uma pneumonia associada à ventilação, né? Ver se o paciente está com cabeceira elevada, ver se ele tem uma sonda bem fixada para alimentação, a sonda naso enteral, se tem sujidade na cavidade oral, né? Se esse paciente tem alguma condensação no circuito de ventilação. então, assim, a gente olha isso também, a gente presta atenção em relação a isso. Na ITU, né? O que a gente passa nos treinamentos e o que a gente também verifica na beira do leite. Se essa sonda vesical, ela está fixada, e a gente não está deixando a bolsa coletora encher no máximo, então, assim, a gente só pode deixar que ela fique até dois terços, então, a partir de dois terços, a gente tem que notificar esse profissional, né? Essa assistência. E ela não pode estar tocando no chão. Também é o que a gente olha no momento que a gente está fazendo a vigilância. E PCS, né? Que é a maravilha, é a cereja do bolo, né, Mara? Para a microbiologia. A gente tem, a gente precisa ver se os equipos, né, de infusões, eles estão vencidos, se estão dentro da data, se a medicação que está sendo infundida foi infundida no tempo certo ou não, se a gente tem sujidade nas conexões, se esse sítio ali de punção, ele tem sinais flogísticos, uma vez a gente identifica um sinal flogístico numa punção, a gente solicita que ela seja retirada e a gente pode fazer, sim, que a gente retire esse catéter e ele seja funcionado um outro catéter. É óbvio que depende do paciente, o paciente que não tem condições, o paciente que ali, naquele momento, precisa daquele catéter, ele vai ficar, mas é prioridade trocar esse catéter, tá? Uma outra coisa que a gente falou sobre tu, Janaína, a gente, na instituição que a gente trabalha hoje, isso é muito importante a gente falar, é muito gratificante, é muito, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de fazer ali dentro é o uso de CVD. A gente tem uma baixa, um baixo número, né, de taxa de utilização de CVD e a gente tem um baixo número de itus associado à catéter. a gente passou por seis meses sem nenhuma infecção do trato urinário relacionado à catéter, porque a gente só usa nos momentos necessários nas indicações que a gente retira, que a gente consulta até mesmo a Anvisa, né, que a Anvisa mostra pra gente, é preconiza. Então, assim, eu, enquanto enfermeiro da CCH, eu vou lá e peço pra sacar. O enfermeiro da planta, da assistência, ele questiona pro médico se é necessário ter ou não aquele catéter. Então, assim, é bem azeitado isso, toda a instituição fala a mesma língua. A gente só utiliza catéter vesical se for realmente necessário. Isso é muito maneiro, é muito legal. Eu não tô ouvindo você, Jana. Não, a gente tá só te ouvindo. É. Janaína? Oi! Ah, tá. A gente pode passar, pra gente passar a apresentação. Gleitson? Isso. Aí, Janaína, essa é uma... Notificação ou aviso? O que que é isso? Toda vez que... Todo mês, a gente fecha indicadores, a gente fecha as infecções, se elas existem ou não. Esse formulário, o NIS, né? Esse formulário que são preenchidas as informações do paciente, ele vai pra mão do nosso infectologista, Pra nossos infectologistas, elas avaliam esse paciente, embora tenha uma avaliação diária dos pacientes, respondendo pareceres, indo nos setores, participando de round, ainda assim, a gente volta nessa ficha no final do mês, e aí vai ver todo o laboratório do paciente, se em algum momento ele teve febre, se a gente teve leucocitose, se a gente... Por que que a gente escalonou antibiótico, se a gente teve material positivo ali, hemocultura, urinocultura, secreção traqueal, se a gente teve mudança de imagem, né? De tórax, pulmão, se a gente teve mudança de aspecto de secreção traqueal, então, assim, é feita essa análise e aí a gente fecha as iras, né? As IPCS, as PAVs, as ITUS, no final disso tudo a gente precisa notificar a Anvisa e eu só trouxe a fotinha aí do formulário, né? Que a gente preenche e o endereço. Aí a gente precisa preencher, são os indicadores nacionais de infecção relacionados à assistência à saúde e à resistência microbiana, que também a gente precisa de vocês, né? Na microbiologia, porque muitas das vezes eu vou lá e pergunto, Mara, tá testando tal, como é que eu falo, Mara? Tá testando poli-B, caldo, né? Tem um caldo que vocês testam, né? De tal, de tal, para tal bactéria, porque a Anvisa pergunta isso pra gente no formulário das notificações. É, mas lá no hospital, apesar de eu fazer uma microbiologia raiz, isso pra Jana, que é uma grande microbiologista, ela sabe do que eu tô falando, que não adianta você ter uma automação de ponta se você não tem um bom microbiologista, que ele não vai saber avaliar. Ah, o cara vai falar que é avestruz. Se o cara falar que é avestruz, o cara vai assinar lá que é avestruz. E aí, o infecto, a CCIH vai ficar uma avestruz, vão ficar todo mundo doido no hospital, né? Então, eu acho, eu concordo com vários profissionais, tem até alguns que eu, tirando o meu mestre, que eu gosto muito, que é o Robson Leão, eu adoro quando ele fala que ele prefere os disquinhos, o caldinho que a gente faz a diluição, porque, assim, é muito real, né? Que a gente vai lá, mede o disco, o aparelho, né? Quebra aí outras coisas mais, não está batendo, aí você vai lá, pega o MPNEM e confirma se é aquilo mesmo e você faz a diluição correta pela escala de McFarlane, porque eu uso a escala ali, o manual, fico sacudindo assim na luz. Eu já vi, eu já vi essa escala aí. Toda vez que eu vou lá, eu pergunto sobre essa escala. E aí, aliás, ontem ela sumiu, eu estou doida. Foi um doido que descartou, né? Então, assim, aí você vai e faz, e quando eu tenho algum problema com alguma bactéria de difícil identificação, porque isso acontece, que a gente testa tudo que a gente tem na nossa condição, eu tenho alguns amigos fora e eu levo a bactéria, carrego ela, fecho ela, não tinha, e levo ela para outro lugar. E, graças a Deus, a minha chefe fica super orgulhosa, porque quando veio o resultado, eu já liberei, ai, meu Deus, não pode dar diferença do que eu falei. Aí, vem, começa a semana, eu nem sei por que ninguém me ligou lá no hospital para saber. O que é crise e o bactérium? Claro que a gente, tu acha que eu não fui na internet saber o que era essa crise? Se denunciou, se denunciou. O Google, o Google ajuda. E o pior, quando a gente viu que dava um tasocinho, um círculo, a gente falou, opa, então está de boa, vamos ficar, porque foi material nobre, né, Mara? Foi, por isso que eu fiquei preocupada. Eu liguei para o mestre em São Paulo, porque eu fiquei preocupada porque as três amostras deu. É loucura, né, daí fragmento, né? Eu falei assim, meu Deus, aí pedi para o técnico pegar o chocolate e repetir de novo. Aí as meninas estavam juntas, faz isso, faz ureia, faz denase, faz não sei o quê, esgotou tudo que a gente tinha para fazer, né? Aí eu falei, aí leva, leva. Aí eu vi as provas, eu falei, não, é o que é isso, bactérium. Aí as meninas querendo falar, né, porque às vezes eles me perguntam porque a nomenclatura muda. E você sabe, né, Jana, a gente gosta de baramela. A gente não gosta de baramela. Eu também gosto mais do Flavo do que do Crisio, entendeu? É o Flavo bactérium. Será que o Flavo é o Crisio agora? Porque às vezes a gente fica... Quando veio a confirmação das três amostras, eu falei, eu esperava que eles me ligassem. Porque às vezes eles me ligam. E o mais legal é você ouvir o Sérgio falar o nome das nossas amigas. Ah, Mara Castro. No final a gente fala, vamos tocar. Isso vai perguntando, eu vou falando. É, o bom disso que a gente está vendo, né, quem não trabalha com vocês, que é a sintonia, né, da CCIH com o laboratório, né? O quanto é importante isso, né? O quanto é esse importante, né? O quanto é esse importante, né? Mas faz parte, né? Faz parte do trabalho, né? Que é desenvolvido. E eu preciso registrar aqui, que eu não registrei no início, eu preciso registrar aqui, que eu não registrei no início, que a Mara Castro foi uma das pessoas que eu conheci quando era criança. Eu tô brincando. Porque eu vi o programa dela, né? É, ela foi sua professora. Mas quando... Ela foi minha professora. Uma das professoras que eu tive por essa trajetória que eu passei, que tive, graças a Deus, uma oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. E a Mara se tornou, e a gente fala hoje em dia, né? Amigos de trabalho é uma coisa difícil, mas na nossa época tinha, né, Mara? A gente fazia amigos de trabalho e amigos de profissão. E a Mara tinha uma coisa muito boa, porque eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de aprender microbiologia. Eu entrei sem saber nada no setor. Dei trabalho pra ela. Dei trabalho pra ela. Mas o que eu fazia? Eu pedia pra ajudar, né? E ela tinha uma paciência, né? E falava assim, catalase, né? Ó, você vai botar isso aqui, vai fazer assim, assado. E eu ia lá e fazia. E o que eu não fazia, e o que eu não sabia, eu descrevia, né, Mara? O hemófilo, né? Que era a poeira. Mara, fala com a minha didática pra ensinar. É, ela é uma professora nata, né? Ela é uma professora nata, eu acho que ela tá no laboratório, com certeza, formando profissionais. e é isso, assim, eu agradeço, de ter trabalhado com a Mara. hoje ela me coloca no saco, ela me engole. Ela sabe tudo. Não, sei não, não sei não. Mas a gente também tem que falar aqui, né, Mara? Eu acho que o Sérgio também, que presencia isso, que uma microbiologia manual, com o conhecimento teórico de uma profissional, né, com o reconhecimento dos profissionais que estão trabalhando, que isso é muito importante a gente registrar, faz toda a diferença, né, pra um resultado, pra um resultado. Eu presencio isso diariamente, e tem até um acontecido, né, um ocorrido, que a Mara precisava mandar material, né, Mara, pra fora, pra automação. A resposta pra ela foi uma coisa que ela não concordou, e aí ela fala, vamos repetir isso daí, porque não é isso aí, não. essa máquina deve estar errada. E a Mara tava certa. Pois é. Pois é. Tem equipamento, tem equipamento automatizado e humano, que é melhor. Que é melhor, é. Assim, eu acho que é muito importante essa, eu acho que é por isso que todo mundo ficou esperando, né, a nossa palestra, porque a nossa conversa, como você falou, porque é uma coisa que tem que caminhar juntas, entendeu? Eu acho que tem que haver parceria. Eu vou falar aqui uma coisa, assim, eu nem sei se eu posso citar nome de instituição, né, mas, assim, tem muitas coisas onde a gente trabalha que eu acho muito bonito, que eu acho sensacional, e que eu nunca vi em outros lugares que eu já trabalhei. Eu trabalhei em poucos lugares, assim, né? Minha vida foi formação toda no Lâmina, com o Dr. Jorge, e depois eu fui para o Inca, né? E eu já cheguei no Inca feita pelo Jorge, né? E a comissão CCIH, no Inca, ela é muito presente, né? Muito, muito demais, de mais da conta. Todos os dias, em família. Isso eu achei legal. Então, quando eu chego a algum lugar que eu não vejo isso, eu fico meio assim, né? Porque eu acho que a gente realmente tem que discutir e caminhar junto, porque o nosso propósito, né? Que eu ia até falar isso no final, é o mesmo, o nosso propósito final, que é o paciente. A gente quer aumentar a qualidade e a expectativa de vida. A gente tem que devolver o paciente, né? A sua família. Não dá para ficar. Então, eu acho que isso... É por isso que a gente tem que se ajudar, que caminhar juntos mesmo, né? E eu sempre peço socorro a ele pelo fato que a gente já se conhece há algum tempo e eu até sou grata porque você chega num lugar, né? Você precisa ficar mostrando para a pessoa que você conhece aquilo, que você sabe fazer, né? E você chega numa idade como eu que você não quer mais provar nada para ninguém, né? Pelo amor de Deus. E aí, graças a Deus, a ele, né? Que já me conhecia e conhecia o meu trabalho, né? Porque é chato você ficar... E é horrível também quando você vai substituir alguém, né? É muito chato porque... Vem as comparações, né? E isso é ruim. Que todos, na verdade, nós estamos com o mesmo objetivo, né? Que é aumentar a qualidade e a expectativa de vida para sermos. Vamos tocar? Vamos. Vamos. Pode passar esse slide aí, por favor. E aí, Jana, a gente também faz... A CCIH, né? A gente faz parte da revisão dos protocolos da instituição. Aí a gente tem lá o núcleo de segurança do paciente. Então, se os protocolos passam pelo núcleo de segurança, os protocolos do núcleo de segurança, a gente precisa revisar. Hotelaria, né? O serviço de hotelaria. A gente também está ali trabalhando junto com a hotelaria. os protocolos de limpeza terminal, limpeza concorrente. Tudo isso a gente tem que estar ali ajudando as equipes, né? E também os protocolos de procedimentos assistenciais, né? No que é desenvolvido em relação ao cuidado ao paciente. A gente... Esses protocolos, eles são elaborados por setores e pessoas específicas, mas ele precisa ter um carimbo da CCIH como material revisado e autorizado conforme para seguir e para ser distribuído nos setores, tá? Pode passar. Por favor. Os indicadores, só... Eu trouxe bem rapidinho. É o que a gente faz também, né? A gente calcula a taxa global, a gente tem os indicadores... Os indicadores são relacionados às infecções. A gente elabora a apresentação para a direção geral. Então, assim, todo começo do mês existe uma reunião só a gente com a direção para a gente passar o perfil do hospital, o cenário do hospital do mês anterior. A gente faz reuniões com a... Existe a reunião da comissão, a gente apresenta para todo o hospital os nossos resultados e reunião de eixo, né? Que isso é particular do hospital que a gente trabalha. A gente divide os setores por eixos e aí a gente vai lá e faz uma apresentação também na direção para esses setores, né? Para esses gestores e profissionais que trabalham ali, tá? Pode passar. Por favor. A ronda diária que a Mara falou que eu adoro fazer, então, assim, é uma ronda que acontece diariamente. A gente faz todo aquele processo que eu falei lá atrás, de ver dispositivos, de ver os processos assistenciais. A gente para ali e fica vendo se o profissional, antes de chegar próximo ao leito, se ele higienizou as mãos, depois que ele saiu, se ele higienizou as mãos, se ele tira o capote, o EPI de forma correta, se ele utilizou ou não utilizou, se ele está usando adorno ou não, que isso é uma briga, mas se a gente entrar nesse método aqui, agora a gente vai perder nosso, a gente vai estar na nosso tempo, mas adorno a gente verifica também. Então, assim, a gente passa uma ronda, a gente roda todo o hospital e vai notificando tudo que a gente vê de não conforme ou processos que precisam ser melhorados, tá? Pode passar, por favor. Os treinamentos, não tem como a gente não estar inserido nesses processos, então, assim, todo profissional que ele entra na instituição, a gente faz a integração institucional, onde a gente apresenta o nosso serviço, onde eu, ali eu falo pra eles, né, a CCIH, ela não é controladora de infecção. A gente propõe, a gente institui, a gente elabora protocolos, mas se o profissional lá que está à beira do leito não quiser fazer, a gente não vai controlar nada, né, Jana? É, porque eu sou um pra um monte. Então, assim, eu vou lá e peço, olha, vocês precisam higienizar as mãos antes e após tocar o paciente. Eu estou fazendo por ele? Não. Eu não posso fazer pelo profissional. Então, assim... E é básico, né? A gente tem que fazer sem ser falado, né? É, é um exemplo, né, que eu estou dando. Mas, assim, eu, a gente não é controlador. A gente é consultor, executor, a gente ajuda, mas o controlador tem que ser quem está lá na ponta, né? Se eles não quiserem, a gente não controla nada, na verdade, né? Eu deixo isso bem claro para eles. A gente fala sobre muita higienização das mãos. Então, toda vez que a gente aborda um profissional que vai dar um treinamento, ele começa ou termina com a higienização das mãos, tá? É, que precisa ser feita, realizada. É, as prevenções de iras. Então, a gente dá treinamento como prevenir IPAV, TUR, IPCS, infecção do sítio cirúrgico. A gente tem um protocolo de CEPs, que aí, assim, não é meu filho, né? Mas a Mara Sabe, a Pátima também que está nos ouvindo aí, assistindo, eu sou apegado a esse protocolo, a gente ainda não conseguiu colocar ele de uma maneira que a gente gostaria. E hotelaria também, como eu já tinha falado anteriormente. É, vai chegar ali nele. Pode passar aí, por favor. aí é o protocolo de CEPs, né? Ele é gerenciado pela CCIH, então, a gente montou esse protocolo, a gente deu treinamento desse protocolo, a gente fica diariamente fazendo revisão nos protocolos que são abertos. Então, assim, o protocolo, ele é aberto na clínica médica, esse paciente vai para uma emergência, e aí, esse protocolo, ele volta para a gente preenchida, a gente vai lá, entra no prontuário do paciente, a gente procura saber como esse paciente está, se o antibiótico foi correto, se hidrataram da forma correta, se tinha necessidade de fazer uma hidratação, de cumprir todo aquele protocolo de CEPs, né? Eu acho que, eu não sei se todo mundo tem um conhecimento do que é um protocolo de CEPs, né? Acho que sim, óbvio que sabe, mas existe um formulário que foi feito... Oi? A gente não sabe qual é o público que está assistindo, né? Tem pessoas que sabem até demais. Se quiser comentar, Mara, se quiser comentar, se quiser comentar, Mara, sobre o protocolo, rapidamente. Não, não, deixa ele fechar. O que acontece, a gente tem um formulário, né? E qual é o objetivo desse protocolo? A gente precisa identificar precocemente uma possível infecção. Então, assim, existem critérios, né? Sinais que o paciente apresenta e que a gente... E quem está lá na ponta, ele vai perceber, ele vai identificar e aí, opa, isso pode ser CEPs. E aí, ele vai para o protocolo, ele preenche esse protocolo, ele abre o protocolo de CEPs e dali segue, né? A gente deixa bem claro que o protocolo, ele não é do médico, ele não é do enfermeiro, ele não é do técnico. O protocolo é do paciente, qualquer profissional que está ali na beira do leite, ele pode abrir o protocolo. E aí, assim, a gente bate muito na questão do o colega prescritor não vai seguir com o protocolo. Beleza, eu abri, eu identifiquei que o paciente está passando por alguma intercorrência e o colega prescritor vai lá e encerra o protocolo. Eu faço o meu papel. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso? Pode, claro. E, por exemplo, a pessoa que abre o protocolo, porque tem... vocês avaliam o paciente e certas coisas que ele está passando por certas febre, um monte de coisas e aí vocês chegam a isso, né? Sim. E quando é que você fecha quando você percebe que não é aquilo? Que não é? Então, qual é a dinâmica, né? Eu tenho um paciente internado e aí que ele vai me apresentar, por exemplo, um ataque cardíaco ou um ataque pineal ou uma febre e aí eu vou abrir esse protocolo. Uma vez que eu sinalizo lá o que está apresentando esse paciente, eu preciso sinalizar ao médico que eu abri um protocolo. E ele, possivelmente, vai saber qual é a patologia que o paciente tem de base, né? Ou que ele deu entrada ali na instituição. E, por exemplo, a febre pode ser de sistema nervoso central. Então, assim, o paciente já tem febre. E aí, é uma condição do paciente. Esse paciente, ele faz uma febre, faz uma temperatura elevada já há alguns dias. Então, assim, esse não é um sinal que aquele médico vai levar em consideração, porque ele já conhece o paciente. Então, ele suspende o protocolo. Paciente em cuidados paliativos, né? Paliativo é sem... Como é que eu posso falar? Fim de vida, né? Paliativo, fim de vida. que é o paciente que já a gente já conversou com a família, a família já está ciente, que a gente... É o conforto, né? Que a gente está dando somente o conforto daquele paciente, a gente não vai abrir um protocolo de sexo. É, porque a gente sabe que a gente não vai ter mais o que fazer ali, né? Que a gente não vai... Não vai mais ter nenhuma terapia para tratamento para aquele paciente. Então, paciente em paliativo a gente não abre. O paciente está quipneico e aí o médico suspeita de uma TEP. Ele pede tomografia e aí descobre que realmente é uma TEP. A gente suspende esse protocolo. É mais ou menos isso, entendeu, Mara? É no momento da avaliação médica junto com o enfermeiro. Multiprofissional ali, mas geralmente é o médico que encerra o... Ele precisa ser o médico para encerrar o protocolo. Porque quem dá diagnóstico é o médico, né? A gente até pode suspeitar, mas o diagnóstico ele é do médico. Então, assim, ele vai lá e ele descarta a possibilidade de sexo. Esse caso, quando a gente estava falando que a moça perguntou a quantidade de garrafas de hemocultura, quando é o caso desse de sepsi, às vezes eu recebo mais, porque às vezes a CCIH até me avisa. E quando eu encontro um estáticoagulase negativa e várias amostras que o paciente está fazendo sepsi, você não sabe qual é o foco da infecção, às vezes eu boto lá na parede, assim, com as pessoas de bebê, né? Eu falo assim, esse paciente, suspeita de sepsi, precisa trabalhar essa hemocultura, entendeu? Porque eu não faço hemocultura com estáticoagulase negativa. Tem muitos profissionais que eles dão negativo, né? E eu não gosto. Eu sempre explico para as pessoas que trabalham comigo que negativo é negativo. É uma coisa que não cresceu, não houve crescimento bacteriano. E se cresceu, agora se ele é patogênico ou não, já é outro departamento. Então, eu sempre gosto de informar para o médico. E todas as vezes, eu já peguei, eu já tive uma infectologista que ela virou para mim e falou assim, agora você faz TSA de contaminação? Ele conhece. Aí eu falei assim, não, porque eu boto uma observação, porque às vezes o profissional do laboratório, ele não sabe o que o paciente tem. Então, fica difícil para nós, né? Então, eu tenho uma regra lá, comigo, eu trabalho assim, paciente tem acima de 80 anos e se querem ser e nas três amostras, eu trabalho. Só que eu coloco uma observação, né? Que a valorização do antibiograma fica a critério médico. Por que eu faço isso? Porque eu aprendi com o meu mestre querido que se eles mandarem um troco de árvore para o laboratório para fazer cultura, a gente faz, e se a gente liberar o antibiograma, eles vão querer dar o antibiótico. Isso aí, eles vão tratar. Eles vão tratar. Então, ele falou uma coisa para mim, muito linda, que eu passo para os meus colegas e para as pessoas que estão aprendendo. Nós, os profissionais do laboratório, os microbiologistas, nós temos a maior responsabilidade quando a gente libera o antibiograma. Porque eu posso estar falando aquilo e o médico vai enfiar o antibiótico no paciente, se é a menor necessidade, vai causar, às vezes, uma resistência e por aí vai os problemas, né? Então, por isso que eu sempre deixo a observação. Ele já me ligou para me cobrar uma coisa, uma vez, e eu, de uma urina. Aí eu fui e falei, pô, a observação não saiu, porque às vezes a gente fica às escuras no laboratório. Eu não sei se o paciente tem sonda, se ele operou a próstata, se ele é, entendeu? Aí você fica, poxa, ele tem uma piúria significativa e ele é idoso, eu vou liberar. Porque você não sabe, você precisa ajudar aquele paciente, né? Que a gente que fica atrás das câmeras, né? É bem difícil. Por isso que é tão legal quando a gente tem um envolvimento com a CCIH legal, porque você liga e pergunta, né? É tão legal quando você acha um médico, ah, não, o paciente não é meu e desliga, né? E quando você acha um, como recentemente a gente pegou um paciente lá no hospital com criptococcus, né? O Formans. E ele estava em vários lugares, líquido pericárdio, hemocultura, né? E eu liguei para o Ramal lá, na clínica médica, porque eu achava que o paciente era de determinado médico. E o médico foi tão maravilhoso, ele falou, ai, Mara, que legal você... Ele ia morrer, ele falou assim para mim. Eu vou ligar para o CTI, eu vou descobrir de onde ele é, ele se esforçou para caramba. O que não ocorre, sempre, né? Não ocorre. A pessoa quer passar o problema, não, não é daqui, desliga já o telefone na sua cara, né? e são essas as dificuldades que a gente tem, né? E depois, ainda a culpa é do laboratório, né? Podemos? Podemos. É, a gente está com pouco tempo, né? E aí, só terminando, a gente faz reunião mensal em relação a esses protocolos e treinamentos também, tá, Jana? Pode passar, por favor. Aí são os nossos desafios, né? A gente falou sobre qual é o nosso trabalho, o que a gente faz, possivelmente tem alguma coisa que eu tenha esquecido, a Mara também, né? Mara, a gente quer falar muita coisa e acaba que a gente, às vezes, esquece algumas coisas, a gente tem um tempo... A gente tem um tempo... A gente tem um tempo passando e a gente vem falando com o que a gente faz. Eu estou monitorando aqui, a gente está uma hora e vinte já falando. Aí a gente tem nossos desafios, né? Que é o profissional assistencial, eu costumo dizer o seguinte, se o profissional não quer fazer, não adianta que ninguém vai fazer com o que ele faça. Essa história de sensibilizar o profissional, para mim isso não existe. Não existe sensibilizar. Ou você faz ou você não faz. Ou você está ali para fazer o que você veio para fazer ou ninguém vai conseguir com o que você faz. Mas será que você também não tenta se dizer assim? Poxa, podia ser sua mãe ou seu pai. Será que você se diz? Mas eu acho que... Às vezes. Se a gente fala isso, talvez eu acho maravilhoso. A gente vai... Sei lá, pode acontecer. Eu acho que... Na verdade, eu penso assim, entendeu? Mas assim, sou eu, né? É, não dá para eu chegar para o que você tem que fazer. Imagina se fosse seu pai ou sua mãe. Mas não adianta. É o que eu estou falando. É do caráter da pessoa. Ou está ali por algum propósito que não é assistência ou melhorar o paciente. Aí muda de profissão. É, a gente tem esse problema. Precaução. Muitos profissionais não fazem da forma correta, não utilizam os EPIs. Então, assim, faz com que a gente tenha as contaminações cruzadas. O uso racional de antibióticos é uma luta diária nossa. Porque, assim, se a gente larga a mão, os caras querem começar com o Merivanco já. O paciente nunca fez antibiótico. E aí já chega na emergência o Merivanco. Porque a casadinha, né? Eu acho que vocês vivem isso aí, né? Nas outras instituições. Então, assim, a gente tem que ficar ali diariamente, massificamente, falando com os caras, pedindo para suspender. Às vezes a gente vai em round. A gente não, né? Os infectologistas. Eles vão em rounds setoriais. São questionados pelos que eles prescrevem. Assim, não, a gente pede para suspender. Não, mas por quê? Não, vai ser melhor. Eles tentam... Eles tentam... de todas as formas fazer da forma que eles querem, né? E não vai ser assim enquanto a gente estiver ali. Treinamento e educação, né? Eu falo que é um desafio. Por quê? A gente precisa treinar os profissionais enquanto eles estão em seu horário de trabalho. Isso é muito ruim, né? A gente não consegue trazer um profissional para a instituição só para o treinamento. Então, assim, eu posso falar por mim, né? Eu sou da assistência. Passo 24 horas numa sala de trauma. Momento que eu tenho para sentar, eu até fecho os olhos, cochilo, tiro o sapato e penduro as pernas. Então, assim, você tira o profissional da área dele de assistência para levar para algum outro local para treinar, é o momento que ele tem para sentar. É o momento que ele vai descansar e é o momento que, possivelmente, ele vai não prestar atenção no que você está falando. Não é isso que acontece no geral, mas é um desafio para a gente prender a atenção do profissional. Até mesmo quando a gente treina nos setores, você fica ali no posto de enfermagem treinando, mas aí vem um acompanhante, interrompe, é um paciente que está chamando na enfermaria, então você tem que interromper o treinamento. E aí, quando eu falo em relação a treinamento, é isso. O nosso desafio é esse, é ter o profissional para a gente ali, né? Para existir a troca, a atenção ser total para aquele treinamento e a gente não consegue. E aí, tudo isso que a gente falou para trás em relação à precaução, à contaminação, à colonização, não vai adiantar se a gente não tiver uma boa higienização das mãos. E o que a CCH faz com isso, né? A gente treina, a gente fala, a gente conversa em todo momento, mas a gente também monitora se o profissional está ou não fazendo a higienização nos momentos que são oportunos e se ele faz de forma correta. E isso também é um indicador e a gente também notifica a utilização de álcool gel e sabão para a Anvisa, tá? Então, assim, nada vai adiantar se a gente não fizer uma boa higienização das mãos, né? É isso que vai nos ajudar, não, mas vai prevenir em total situação a infecção cruzada ou a infecção hospitalar. Tudo vai bater ou todos os processos para prevenção precisa existir a higienização das mãos, tá? Pode passar isso aí, por favor. Aí eu trouxe só, eu coloquei ali microbiologia, né? O que que a gente, também é o nosso desafio, né, Mara? Aí tem ali, ó, rastreabilidade, né? Que a gente não consegue ainda fazer, né, Mara? A gente tem muita falha, né, nesse processo. É um desafio nosso, a gente precisa, a gente tá querendo, a gente precisa fazer, mas também não depende só do laboratório, acho que tem que ter um grupo ali de profissionais para colocar isso em prática. Qualidade de amostras, né, Mara? Que aí a gente fica muito em treinamentos, a Mara muito sinaliza a gente em relação às qualidades de amostras. Resultados parciais, isso é um ganho, Janaína, que a gente tem na nossa instituição. é muito bacana. É muito bacana, a gente, a gente precisa até agradecer a Mara e a Fátima que acho que ainda tá assistindo a gente, que assim, existem outros hospitais e pessoas que trabalham com a gente que já me falaram, é, Sérgio, onde eu trabalho não tem e a gente não consegue. Então assim, a Mara toda vez que tem algo que tá lá crescendo, ela vai lá e coloca BGN, né, Mara? É, 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 levedura, hoje a gente tava numa reunião e aí chegou no celular lá, ó, nome do paciente, o material, ó, tá crescendo uma levedura. Dali a gente já começa. Já manda pros grupos, ó, presta atenção nesse paciente, vai aí, começa tratamento, vê como é que as condições desse paciente, se é compatível ou não com o material, com o resultado de laboratório, se realmente esse paciente tá precisando ou não. e aí começa. Então, assim, se a gente não tem essa comunicação e a gente não tem essas parciais, a gente começa, é, é, a gente não consegue guiar, a gente não consegue escalonar e a gente fica ali, só tratando empiricamente até que sai esse resultado. A identificação assertiva, precoce do, desses resultados, a gente consegue, é, 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 suspender ou escalonar o antibiótico a comunicação direta. a gente não tem o que falar, isso existe, entre a gente, né, a Mara Castro e a CCIH, ela já até falou sobre isso, então, assim, a gente não tem problema com comunicação direta. É, pode até ser que a gente não consiga, ou a gente não veja, né, Mara, a sua, sua mensagem, né, mas ela tenta de todas as formas, ó, fazer fumaça pra sinalizar que tem alguma coisa a acontecer. e aí, tudo isso colabora com a gente não ter... Porque isso vai ajudar muito o paciente, no momento em que eu falo que tá crescendo o diplocopo negativo, o médico já vai direcionar outro tratamento pro cara, né, Então, por isso que eu acho que é muito importante, eu bato sempre nessa tecla que a gente tem que fazer. Onde a gente trabalha, Jana, eu não tenho condições de fazer o que você sabe que é correto, o correto seria eu fazer grã de todas as hemoculturas que positivassem, mas nós não temos condição por falta de pessoal também, entendeu? Eu tenho um técnico no setor, e agora não, mas já tive vezes de positivar 30 hemoculturas, entendeu? Aí eu faço o quê? Se o médico me sinalizar e pedir, aí eu falo, não, não, vou fazer um grã pra te adiantar, porque do grã você já diz pra ele que é um copo, que é um bastonete grã negativo, né, e isso ajuda muito. Quer dizer, o normal é fazer isso, eu já trabalhei em outros lugares que a gente saía do aparelho e a gente já fazia o grã na hora, era obrigado. E já falava pra CCIH, olha, tá crescendo tal coisa em tal paciente. Mas não dá, condição, sabe? Não tem, não tem como. E aí, o que eu tava terminando só, é que tudo isso colabora pra nossa gestão de, gestão antimicrobiana, né, que é essa palavra aí que tá muito sendo usada, né, Jana? stewardship, né? Acho que isso é um tema bem legal pra gente ter em alguma palestra, né, colocar algum... Parte 2! Eu quero cobrar da Jana, já que você quer cobrar isso, eu quero cobrar um profissional que fale de PKPD, porque tá complicado. É, isso aí é assim, só pra terminar, a gente precisa ter também ali uma equipe multiprofissional, né? A direção precisa estar nesse circuito aí, a CCIH, a farmácia, a farmácia clínica, né, o laboratório, a microbiologia, pra gente fazer ali o nosso gerenciamento, né, de antibiótico, de antimicrobianos, e pra gente tentar reduzir, né, essas resistências aí que a gente tá tendo dentro das instituições, né? É mais ou menos isso, né? Até até polimixina B, resistência, né? Nossa! Então, eu, sinceramente, quando eu vejo uma clevisiela, toda a R dá vontade de chorar, eu falo, eu odeio, eu odeio ela, porque quando eu pego, hoje mesmo teve um caso que eu tive duas sensibilidades, e assim, difícil, duas não, três, a mica a gente sulfa, aí eu, graças a Deus, nem botei a estapole, porque não precisa, o cara tem sulfa, né? Mas, cada dia que passa, eu não sei onde a gente vai parar, porque clevisiela, multiresistente, assineto, elas estão dando banho nas pseudomonas, total, entendeu? E aí, a gente fica, até o Áureos, o nosso querido estáfilo, né, Jana? Estáfilo. Nossa, ele, lá no hospital, eu fiz um trabalho recentemente, pedindo também a chefe, e a gente fez uma pesquisa, assim, de janeiro a maio, né? Do número de bactérias, né? isoladas, dentro de hemocultura, né? E quem ganhou, claro, clevisiela, e você sabe quem é o segundo que veio? Eu nem acreditei, porque eu vou trabalhando, mas eu não sei, interocópio. É mesmo? O terceiro, veio o queridinho Acimeto. É, porque eu queria o Acimeto. E o nosso Áureos ficou em quarto colocado. depois veio o Pneumônio, que eu adoro, e o Hemófilo em sexto lugar. E o Massinho. A Hemófilo, eu pego muito pouco no hospital, foi 2, agora eu vou falar igual a menina, 2,78%. Eu tenho todos os percentuais, tá? Que eu detesto. E a Clemi, não, saiu na frente com 36,11%. Aí, eu fico me perguntando, meu Deus, onde a gente vai parar, né? Quando eu vejo isso, eu até comentei com a infectologista lá do hospital, eu falei assim, eu realmente não queria estar na pele de vocês, o que é que vocês fazem? Entendeu? Mas é o que ela falou pra mim, muitas vezes o paciente morre, vai a óbito, né? a gente realmente não sabe... A causa de morte por... Como dizem, né? Super bactérias, né? Cada vez mais cresce. E existem muitas publicações em relação a isso, pra gente ter essa atenção, e é o que vocês estão falando, né? É o uso de antibiótico racional, é uma série de medidas que, assim, é pra ontem, já não tem mais, né? A gente já discutiu aqui no ProMeio como uma pandemia silenciosa, e é fato, tá aí. Né? É fato. E assim, e eu fico muito orgulhosa de ver um trabalho como vocês fazem, e eu preciso, não vou falar instituição, mas deixar claro pro pessoal que é uma instituição pública. Então, quando tem força de vontade, de trabalhar, de se fazer um trabalho, independente do que se tem, dinheiro ou não, que a Mara faz manual... manual... E você faz o básico, bem feito. É, a Mara faz manual, e ele provavelmente tem milhões de situações que esbarra, e é difícil dia a dia, mas tem força de vontade de trabalhar, né? Que é o que eles dois trouxeram aqui, que é o paciente que tá na ponta. Então, assim, o profissional de saúde, hoje em dia, ele precisa da... daquela qualidade que a gente teve quando a gente escolheu ser o profissional que é, né? Escolheu ser enfermeira, escolheu ser médico, escolheu ser biólogo, escolheu ser biomédico, farmacêutico, enfim. Porque o que acontece, muitas das vezes, as pessoas buscam a profissão, caem no campo profissional e se deparam com as dificuldades, e aí não querem mais trabalhar naquilo, e ficam ali levando, né? Remando ali, né? Remando só. E não saem do lugar. Só que exige da gente isso, né? Exige da gente conhecimento, exige da gente força de vontade de trabalhar, exige... Com todos os sacrifícios, porque... Meu Deus, não pode parar de estudar. Muda. E o que é... Exato, ainda tem essa questão, né? Do tempo do estudo. E ainda tem uma questão maior ainda. É um funcionário, é um ramo que tá sendo mais desvalorizado, né? Eu acho que a pandemia denominou a gente como super-heróis, mas super-heróis a gente tem mesmo como super-heróis, porque a gente teve que... A gente delivra todos os dias muitas situações do dia a dia, né? Eu sei como... É, porque, assim, remuneração e reconhecimento, vou te dizer, são poucos, né? Eu acho que a gente tem quando a gente vê um paciente tendo álcool. E aquilo dá uma satisfação pra gente. Mas, assim, financeiramente a gente não tem. Então, assim, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas, né? Mas eu fico muito feliz mesmo de ver o trabalho de vocês e queria destacar isso. É SUS. É SUS. Eu acho que a gente fala do Brasil, a gente fala do Brasil muitas das vezes, ah, o Brasil, ah, esse país, esse país, esse país, esse país da condição de saúde. E tem gente trabalhando, como a Mara, como o Sérgio, como outras pessoas, né? Que estão aí, que trabalham dia a dia, né? Jana, tem uma coisa que a gente precisa falar é que, assim, na instituição que a gente trabalha, como você disse, ela é pública, é SUS, também a gente tem uma direção que nos apoia muito bem. E, assim, todo momento que a gente está em contato com a direção, são eles nos provocando pra gente ter incentivo de ir lá e trabalhar. A gente nunca fica na nossa zona de conforto. Isso é muito bom. E aí, o que a gente traz, pelo menos é o que eu tiro, né? Assim, se a gente não tiver bons gestores, a gente também não consegue que aponta trabalho de uma forma adequada, né? Exemplar, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que, assim, nas instituições que a gente trabalha, a gente tem, assim, são poucos, mas a gente tem, pelo menos, a direção, as nossas lideranças são pessoas que estão ali com a gente e incentivando e provocando, tirando a gente da zona de conforto. É rapidinho. Esse é o último slide, tá, Jana? O próximo é só agradecimento. A gente tem, por exemplo, isso que a gente fez hoje aqui foi um desafio. Hoje eu passei lá na Mara e disse, Mara, a gente só tem duas respostas pra gente. Ou é sucesso ou vai ser um desastre. E a gente precisa de pessoas que vão lá cutucar a gente, sabe? Botar a gente pra estudar, pra apresentar trabalho. Assim como ela teve a Fátima, que deve estar ainda ouvindo, eu não sei se está aí, que foi lá, que foi incisiva, que fez com que fizesse um trabalho. Eu falei, eu fiz um agradecimento a ela porque o meu tempo é curto. Ela sabe se ela estiver me ouvindo. E ela falou, poxa, Mara, a gente nunca apresenta nada, porque todo ano o hospital faz um encontro científico. Aí ela, poxa, não tem o melhor lugar. E aí eu fiquei doida, meu Deus, que como fazer? Aí chama o mestre, né? Aí depois ele, inclusive ele que me deu o tema, que eu falei, fica bom assim, aí ele, que tal? Aí mandou esse tema que eu comentei aqui, que eu queria falar. A gente até falou, aos poucos, né? Até o dia de apresentar trabalho, a gente está reclamando, mas aí quando a gente começa, o negócio a gente vê que vale a pena. e é em prol de... Há uma satisfeita. Uma coisa que, uma vez, não sei se o Sérgio vai lembrar. Quando eu cheguei nessa instituição para trabalhar, me colocaram numa comissão que eu falei assim, eu não vou para essa reunião, eu não vou, eu não vou. O que eu estou fazendo aqui? Aí a minha chefe, você vai, porque você faz parte. Aí bateu a foto lá do papel, Mara Castro, comissão de obra, Jana, eu fiquei apavorada. Eu falei assim, Sérgio, eu pedi para ele me ajudar, né? Me ajuda. Eu não sei nem o que falar. Eu fiquei nervosa, sem saber, né? Aí ele não me deu nenhum caminho, não sei se foi... Proposital ou não? Estratégia, foi estratégia. Eu só sei, Jana, que eu falava para a Fátima, eu não vou, eu não tenho nada que fazer, não tem nada a ver comigo. O que eu tenho a ver com comissão de óbito? O que tem a ver? Porque, na verdade, em todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca participei de comissão de óbito. E isso é uma coisa que, assim, eu continuo achando que, entre aspas, não tem nada a ver comigo. Mas o que eu tenho? Mara, a Jana está olhando para o lado porque deve ter, a nosso tempo está... A hora, né? Chorou, hein? E aí você... Você vê, sabe, na hora da reunião de comissão de óbito, eu achei bonito, eu não sei, porque eu nunca participei em outros lugares. Eles discutem os casos que levaram aquele paciente ao óbito e dá para todos os grupos, cada um pega um prontuário, eu fico, mas se aí eu e a minha chefe vai para um grupo lá e eles perguntam, só que às vezes entra o laboratório, né? E a pessoa que conduz a reunião, entendeu? Aí, às vezes, massacra, mas eles ficam discutindo os casos e apontando aonde nós falhamos, sabe? Nós, o laboratório. Onde precisa melhorar, né? Onde precisa melhorar. Eu volto de lá, eu vou chateada, porque eu me atraso no meu trabalho. Mas, quando eu volto, que eu comento com as meninas, eu acho bonito eles tentarem localizar o erro, entendeu? O que o médico deixou de fazer, por que ele não entubou naquela hora e tal. é uma coisa também que eu acho muito bonito lá. Tem algumas coisas lá que eu nunca vi, nem em outros lugares que eu trabalhei que eu acho bacana lá. Vai, Jana. Pode pedir para passar o último slide, que é... É isso aí. É a nossa... Terminou. Obrigado. A gente que agradece, né? A gente tem... A gente tem... Tem pessoas aqui... Tem fã-clube, eu costumo dizer, o Marcos Vinicius. O Marcos Vinicius não está aqui hoje com a gente. Amanhã ele vai estar aqui conosco. Hoje ele teve um problema profissional. Mas, sempre tem fã-clube. A gente comenta assim, né? E, assim, a gente tem algumas perguntas que eu vou encaminhar para vocês... Para vocês responderem, tá? Para a gente repassar para as pessoas. A gente só vai pegar uma pergunta só para não deixar sem... Uma pergunta e a gente responde uma pergunta e as outras eu... Eu coloco, tá, pessoal? Eu caminho para o Sérgio e para a Mara e a gente disponibiliza para vocês. Então, vamos lá. Uma pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa. Tivemos um problema com a CCH. Uma situação... A amostra do paciente cresceu quatro tipos de micro-organismos e ela queria que fosse realizado. O que vocês acham? Um absurdo total. Fora da casinha total, essa. Eu estou brincando aqui, mas nos dias de hoje, né? A pessoa fica batendo na tecla com o microbiologista querendo que ela faça quatro tipos de germes. De onde veio o foco da infecção, gente? Pelo amor de Deus. É. É esse diálogo, né? É esse diálogo que a gente está vendo aqui hoje, né? Com a CCIH... Aí, a Tuani está perguntando. A Tuani está perguntando. Rapidinho, tá? Desculpa, Jana. Tuani... Não, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente... Talvez eu não tenha deixado claro, né? O que acontece? Uma vez o paciente colonizado, ele vai permanecer ali no setor e se chegar o swab day, que é o swab semanal, vai ser realizado. Mas a gente não repete o swab que já positivou. A Mara não vai pesquisar mais, por exemplo, o swab nasal, a gente pesquisa o estáfilo, né? A Marza. Se positivar a Marza, não há necessidade mais da gente fazer aquele swab. Dá para trabalhar em cima de um swab nasal, porque já é positivo. E o paciente, uma vez positivo para aquele micro-organismo, ele fica positivo até a alta dele. Já o swab retal, a gente... A Mara falou, né? A gente pesquisa a cineto, pseudomonas e as herpes. Se positivar a cineto, a gente está fazendo a pesquisa, porque tenho que positivar... Não tenho, mas eu vou precisar positivar pseudomonas e as herpes e os VREs, né, Mara? É, os VREs. Então, assim, chega um momento que a gente tem paciente que ele é colonizado por Maza, VRE, pseudomonas, a cineto e herpes. Esse paciente, eu não preciso... Aí, esse paciente, eu não preciso fazer mais nenhum tipo de rastreio em relação à swab, né? Porque continua lá o tratamento, e se for preciso, uma hemocultura, uma hemocultura, vai ser feita. Mas, suave, não. Uma vez que foi positivo, a gente não faz mais a pesquisa daquele micro-organismo. É isso. Acho que agora foi, né? É... Foi. Excelente. A gente vai finalizando por aqui. Infelizmente, eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado também de ter participado daqui. A gente pode fazer uma parte 2. Eu acho que com perguntas, né, com uma dinâmica de deixar o pessoal falar mais, que eu acho que é um assunto que tem muitas questões, né, para serem discutidas. Eu agradeço, Sérgio, o seu tempo de vir aqui falar com a gente. Mara, muito obrigada também por dedicar esse tempo e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E eu queria dizer para vocês que estão assistindo, muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora. quem quiser certificado, é só colocar lá no Instagram, no privado, o nome todo e o e-mail que em breve a gente vai encaminhar. E, assim, a gente tem palestra até sexta-feira. As palestras não são combinadas os assuntos, mas coincidem, né, porque na segunda-feira a gente falou também de pré-analítico, analítico, pós-analítico. Ontem a gente falou de resistência bacteriana e hoje a gente entrou com o laboratório e a microbiologia, o laboratório de microbiologia com a CCIH, com o enfermeiro. Muito, muito bom mesmo. Eu quero... Muito obrigada. Eu vou parar de falar aqui, né? Eu queria que vocês dessem, né? Normalmente vocês fazem a palavra final e aí eu peço, Sérgio, para falar suas considerações ou uma mensagem para o pessoal que você desejar e a Mara encerra o canal também falando o que ela quiser ou uma mensagem, o que vocês quiserem. E a gente encerra a live de hoje. Muito obrigada, Sérgio. A palavra é sua. Eu acho que você já encerrou para a gente... Acho que a gente, né, Mara, não tem muito o que falar. Na verdade, assim, foi a nossa primeira vez, né, Mara? Eu acho que a gente pode melhorar, acho que, assim, a gente... Foi bem legal. Acho que eu... Se for preciso... Se a gente tiver convite, a gente... Acho que a gente pode voltar. Estão convidados. Estão convidados. A gente agenda aí, outubro a gente está fechado, né? Novembro a gente está com a agenda aberta, mas tem algumas pessoas já contactadas, mas com certeza estão convidados. Isso. E agradecer mesmo a oportunidade de estar conversando com vocês, trocando experiência. Eu gosto muito de falar sobre isso. Que a gente tenha profissionais aí que estejam se formando e que venham para trabalhar com a gente com o objetivo que é melhorar a assistência, melhorar as condições do paciente para a gente devolver mais pacientes para as suas famílias, né? Porque não dá para a gente ter pacientes que entram por outros motivos e acabam contraindo infecções hospitalares, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Mara? Mara, você encerra o canal. Jana, muito obrigada pelo convite. Eu sei que a gente é amiga, você enche a minha bola, mas eu também encho a sua. Mas eu queria agradecer a você de coração o convite e a confiança que você teve na minha indicação e em mim, né? Porque quando você me pediu um enfermeiro da CCIH, você me pediu uma língua, eu falei, não sei se ele vai topar, mas... Aí tudo bem. Na verdade, no começo era ele, né? Mas eu fiquei muito feliz porque a gente nem fez assim, né, Sérgio? A gente não sentou para montar coisinhas juntos, não foi? Não deu, não deu, não deu. Deu, porque a nossa vida é muito corrida, então ele fez as coisas dele, mandou para mim, eu falei, nossa, você arrasou, está ótimo. E eu falei, meu Deus, eu não tive tempo de falar nada. E o Marcelinho, mãe, você tem que falar aqui, o que você sabe, filho, né? Mas o que eu queria deixar, a mensagem que eu já falei no início, porque eu gosto muito dessa mensagem, dessa frase que eu coloco nos meus trabalhos, é o papel principal da microbiologia, né? Eu vou repetir, que é aumentar a qualidade e expectativa de vida dos seres humanos junto à CCIH. E eu espero, como o Sérgio falou, que a gente consiga profissionais que gostem da profissão, que venham, né? Até porque eu vou pendurar o meu jaleco qualquer dia desses, né? Então, precisa ter outras maras, outras janas, outras alins e anas, né? Para dar continuidade, né? Tá? Mas muito obrigada, estou muito feliz por ter participado. Que foi a primeira vez, como o Sérgio falou, quem sabe a gente não melhora. A primeira de muitas, a primeira de muitas. Pessoal, pessoal que está assistindo aqui, fã clube, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Mara, boa noite, boa noite para todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau.